Agora uma das principais notícias do dia, hein? As polícias civil e penal do Rio de Janeiro e Espírito Santo atuam para desarticular uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra empresários do ramo de bicicletas de luxo. Cinco pessoas foram presas e nove mandados de busca e apreensão cumpridos. Nas imagens, dois suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em aplicar golpes a empresários são encaminhados à delegacia. A dupla foi presa durante a Operação Off-Road, realizada pelas polícias civil de dois estados, do Rio e Espírito Santo. Segundo as investigações, o grupo praticava golpes contra empresários nos estados do Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos e cinco pessoas foram presas. Conseguimos lograr êxito em efetuar a prisão de três pessoas no estado do Espírito Santo, em Vila Velha e Vitória, e no estado do Rio de Janeiro, no município de Campos, realizamos o cumprimento de mandado de prisão de dois envolvidos que já estavam custodiados e são apontados como líderes. Ainda segundo as investigações, as vítimas eram empresários do ramo de vendas de bicicletas de luxo, utilizadas por atletas de alta performance. Segundo a polícia, o golpe era praticado pelos líderes da quadrilha de dentro do presídio. Dois empresários de Campos, no norte fluminense, fecharam negócios com os criminosos e enviaram os equipamentos. Eles noticiaram os fatos à delegacia, nós iniciamos uma investigação minuciosa que deu aso à identificação dos líderes que estavam presos e articulavam toda a estrutura do golpe de dentro da cadeia e dos demais envolvidos. Com o auxílio da Polícia Penal e da Polícia Civil do Espírito Santo, nós representamos pela prisão e por busca e apreensão com o intuito de tentar localizar e recuperar os bens que foram desviados. Durante as investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar um dos locais utilizados pela quadrilha para esconder as bicicletas de competição avaliadas entre 30 e 50 mil reais. Oito foram recuperadas. Juntas, somam mais de 250 mil em bens. Além dos veículos, os policiais também apreenderam os celulares utilizados pelos criminosos. O inquérito, que contou com o apoio da Polícia Civil Capixaba, busca ainda prender outros envolvidos no esquema criminoso. Identificamos também outros envolvidos. Então, a operação, embora tenha chegado ao seu fim, nesse primeiro momento, pode apontar o envolvimento de outras pessoas. Agora vocês veem, né? Os cabeças dessa quadrilha estavam tocando o negócio deles atrás das grades. Como pode isso, né? Ah, mas eles têm celular? Claro que tem, né? Infelizmente. Como que o celular entra na cadeia? Eu não vou se aliviando em dizer que a entrada de celular lá é facilitada, como dinheiro, drogas, ou seja, não vou se aliviando. Vou apenas acreditar que a fiscalização não está sendo suficiente para impedir a entrada de celular nos presídios. Vou acreditar dessa forma.